Que legal! Vamos nessa! Vamos aprender! Rosa Verde Amarelo Roxo Azul Amarelo Laranja Vermelho Que demais! Muito bom! Quim quim! Quim quim! Quim quim! É isso aí! Quim quim! Tchau! Que legal! Muito bom! Perfeito! Isso tá muito divertido! Flores Flores! Vamos nessa! Que demais! Que demais! Legal! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Branco Verde Verde Rojo Vermelho Vermelho Amarelo Azul Azul Laranja Por de rosa Por de rosa Por de rosa Vamos aprender algo novo hoje? Vamos começar! Quantas bolinhas temos? Certinho! Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis E agora? Sete Oito Nove Dez Sim! Aprender é muito divertido! Olha isso! Trabalho em equipe é tudo! Trabalho em equipe é tudo! A gente se diverte conhecendo os números e as cores! Por de rosa Por de rosa Por de rosa Sabe qual cor é essa? Azul Verde Vermelho Vermelho Laranja Amarelo Amarelo Legal! Aprendemos muito hoje! Amarelo Amarelo Amarelo! Es sums Amarelo 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 Grand Amarelo Um Amarelo Amarelo Vamos brincar! Cor de rosa Azul Vermelho Poxo Um Dois Três Quatro Que demais! Cinco Seis Que legal! Sete Sensacional Oito Oito Nove Demais Pum 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 Vamos nos divertir aprendendo os números. Sabe que número é esse? Bun. Certinho! É o número 1. Bun bun. Bun bun. Bun bun. Pronto pra outra? Dois. Bun bun. Bun bun. Três. Três. Bun bun. Bun bun. Nossa! Olha isso! Quatro. Quatro. Cuatro. 5 6 Sim! Aprender é muito legal! 7 8 9 Vai com calma! Punho! Legal! Aprendemos muito hoje! Punho! Punho! Vamos brincar! Punho! 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 Azul Que demais! Vermelho Amarelo Legal Roxo Laranja Verde Verde Olá Vamos brincar Budi 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 LAURA Luri Assume A Boa noite. Boa noite. Cinza. Amarelo. Laranja. Vermelho. Por de rosa. Que divertido aprender! Roxo. Que legal! Azul. Verde. Preto. Preto. Yeah! Legal! Tchau!